Opa, salve-sala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é o Rain trazendo aqui mais um episódio da nossa série de Blocks Fruits, tá certo? Não bem diretamente, não, a gente parou, porque na... acho que no vídeo passado, grande série passada, a gente estava na Ilha dos Piratas, agora estamos na Ilha do Deserto, tá certo? Eu evoluei um pouco de nível, já tô nível 60, tá bom? Tô com meus estados aqui, eles tão... eu acho que tô muito bom. Mano, minha arma tá nível 2, cara, ela tá um lixo. Mas enfim, tem muitas coisas a fazer, vamos ver o que nos espera nessa ilha, tá certo? Mas antes de continuar aqui esse episódio, já deixe o like do Demais, o canal crescer, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, você tá perdendo o episódio aqui dessa série, de tantas outras séries que estão ocorrendo no canal, e das lives que ocorrem toda terça, quarta e sábado, tá certo? Agora cheio de emoção, vamos ao que interessa, que é essa ilha. Eu também aproveitei, né, se meu tempo eu esqueci de gravar, bicho burro, e eu... cadê? Ah tá, meus itens aqui, é isso. Além de pegar esses itens aqui pra fazer coisas, eu tô com algumas frutas diferentes, cara. Eu peguei essa fruta diamante, eu fui lá na selva e acabei pegando essa fruta diamante. Eu não sei pra que ela serve, tá certo? Eu não sei se ela é uma fruta forte, ou uma fruta meio fraca. Se você sabe o que essa fruta faz, já deixa aí nos comentários. Ah, ela é forte, ah não, ela é muito fraca, nem vale a pena testar. Deixa nos comentários aí que no próximo episódio, se não é de segunda-feira, eu já vou estar usando ela, tá certo? Mas no vídeo de hoje a gente vai estar usando a fruta bomba, tá certo? Como combinado, já utilizei bastante a fruta giro. Yeah, vamos lá então. Grande fruta bomba. Espero que seja bom, viu? Por favor, que seja bom. Que eu não explodem, morro. Ok, estamos com a fruta bomba agora. Alvo bom. Nossa, ela tem muita coisa. Tá, vamos conversar aqui com esse cara. Tá, temos o bandido do deserto, temos o oficial do deserto, tá? Ok. Acho que o oficial do deserto seria o boss daqui, talvez, né? Mas vamos testar aqui a habilidade dela, né? Ah, eu seleciono onde vai ter... Ah, onde tá meu mouse vai ser... vai explodir, ó. Vou colocar meu mouse aqui, ó. Quanto mais seguro, mais explode. Exatamente, quanto mais seguro, mais explode. Essa fruta parece ser boa, cara. E temos aqui um pirata, não pirata não, um marinheiro. Tem que ter uma cuidado aqui com esse marinheiro, que é um pouco mais shot que eu, cara. Preciso ter uma cuidado aqui. Ah, até que é interessante, cara. Deixa eu falar. É que eu preciso bater, eu preciso ver quanto danava dá, cara. Até agora, eu não vi. Se eu precisar com 40 mil, eu gastei 30 só para comprar fruta. Mas vale a pena. Vamos ver, vamos testar o teste. Ah, tá. Vai descansar isso por cima de mim, mas dá um bom dano, tá, gente? Não é porque eu estou evoluindo nas frutas, que... Ah, dá um... Dano, assim, muito bom mesmo. E lança os caras para cima, hein? Tem que tomar cuidado com isso. É. Tem que tomar cuidado com isso, que lança os caras para cima. Vamos saber, né? Isso, cara, caiu sozinho. Também tem o cara que eu estava usando a fruta corte. Está sendo fruta corte aqui no deserto. É o... Doido de marinheiro. Caramba. Esse dinheiro aqui não é forte. O dinheiro é de onde... A gente precisa para comprar qualquer coisa aqui. Tá louco. Acho que essa aqui... Talvez seja a próxima ilha. O que é isso? O oficial do deserto isso aqui? Deixa eu ver. Ah, oficial do deserto. Isso aqui não é uma ilha que tenha chefe. Mas é uma ilha intermediária. Entendi. Bom, tudo bem, tudo bem. Então, vou fazer o seguinte, gente. Vou ficar evoluindo aqui um pouco de nível. Aí, a hora que eu tiver um nível bom, já desbloquear os próximos inimigos, eu volto aqui com vocês, tá bom? Depois de matar muitos bandidos e de sofrer muito, passar mais de uma hora quase farmando... Opa, pessoal. Acabei de voltar aqui. Estou voltando aqui. Já estou nível 74. Está um pouco monótono. Ainda bem que fiz esse corte, cara. Estou aqui já faz um tempinho. Vou confirmar quantas horas eu estou aqui já. Já estou aqui há uns... Uma meia horinha. Farmando aqui evoluindo de nível. Já estou com a minha fruta também. Está quase nível 50 já. Já desbloquei até um combo. Para fazer aqui, ó. Com a fruta bomba, você pode... Se você tirar as duas cartenas, é lógico. Junta todo mundo. Junta, 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 junta. Usa o xíta, a cartena dupla. Espera juntar todo mundo. Joga eles longe. Com isso, eles longe, ó. Acabou. Olha aí, mano. Eu sei como maravilhoso. Os caras saem voando, velho. Olha o cara. Eles ficam meio bugados. Tem uma curada que vocês podem ficar meio bugados, tá? Enfim, eu consegui bugar um desses bichinhos aqui. Um desses bandidos. E, enfim. Ele ficou me bugado e nunca ficou renascendo, tá? Também isso aqui é uma nova habilidade, que é o pulo explosivo. Que, enfim. Como eu já disse. Eu explodo e, enfim. Posso parar no ar se quiser. Para fazer a habilidade da explosão ali normal. Quase nível 50. Quase bloqueando a outra habilidade da fruta, né? Agarrar um bombástico. Espero que eu consiga desbloquear. Vamos ver o que acontece. Ah, não. Já não estou com a missão ainda, meu. Calma. Esquece. Estou com a missão ainda. Está tudo certo. Voltei aqui com vocês. Porque eu já vou desbloquear o próximo inimigo, que é o Oficial do Deserto, cara. Deixa eu te falar. Esses inimigos aqui não são tão fortes, mas, cara, dão um daninho bem bom, viu? Tudo bem. Eu não tenho defesa nenhuma, né? Não coloquei vida nenhuma. Mas, cara... Complicado. Ó, cara. Vamos matar esses ultimos aqui, que são basicamente eles que faltam, né? Para chegar no nível 75. E quem sabe desbloquear a próxima ilha. Lembrando, eu também estou com a fruta diamante, tá? Já deixo nos comentários aí o que vocês... Para quem conhece a fruta, né? O que a fruta faz? Se ela é boa, se ela é forte, se ela é fraca. Se vale a pena usar. Se não, deixa quieto. Deixa quieto, hein? Pega outra fruta aí, que é melhor. Eu também estou pegando muito dinheiro, cara. Com certeza eu vou comprar outra fruta já. Bom, nível 76. Minha senhora, eu estou muito forte com a função da fruta. Então, se eu pegar uma defesa, ótimo. Bom, o próximo é Oficial do Deserto. Aqui. Deve estar seis oficiais. Ó, bastante XP, viu? Vamos ver como eles são, né? Como se eles são fortes ou se eles são fracos. E o bom dessa ilha, tá, gente? Se vocês quiserem, vem para a ilha do deserto. Que os baús de dinheiro ficam bem... É fácil você encontrar eles, tá? Tem um baú aqui, se eu não me engano, tem ali. Um aqui fica spawnando perto dos bichos. Um aqui. Acho que tem um aqui na frente também. Fica bem fácil encontrar os baús, tá? Se você está procurando dinheiro fácil, fica no deserto. Quanto tempo você vai ganhar uns 200... Eu esqueci o nome do dinheiro aqui. É, 200... Eu esqueci o nome do dinheiro. Vai, 200 reais aqui. Por favor, não buga. Cai, 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 por favor. Precisa que você cai. Isso, ótimo. Cara, esses aqui são fortes. 70. Bora. É, F que é o explosão. Isso. Tem mais uma explosão. Pronto. Ótimo, ótimo, ótimo. De pequeno cortezinho. É. Bom, então quase matamos os oficiais já. São bem fortes, mais resistentes. Tem que matar mais... Mais alguns oficiais, tá? Ok. Vamos esperar aqui em cima. O bom é que essa fruta é que você pode fazer as coisas... Voando. Ó, cara. E tem mais um baú ali embaixo. Ó, dá pra ver daqui mais um baú. Cara, tá cheio de baú essa ira, cara. Você quer... Quer ser pirata mesmo? Caçar sua baú, cara? Vem pra ele no deserto aqui, cara. A melhor coisa que você faz. Ela fica... Acho que ali na direita. Direita acima da ilha dos piratas. Nossa senhora! Ó, Blade, Blade, cara. É bem Blade! Meu Deus. Explosão aqui. Pronto. Eles não vêm aqui pra cima de mim, hein? Isso. Cadê o outro? Cadê o amigo de vocês? Ah, tá. Vai explodir em 3, 2, 1. Acabou. Cara, mano... Essa fruta... A fruta tá bom, mano. É assim, em comparação com a fruta corte. Não é tão forte assim, porque... Eu tô madrugando os bichos ainda, mas, cara... Mano, ela é insana, cara. Deixa eu pegar mais uma missãozinha. Isso, cara. Isso. Mano, é muito forte, cara. Bom, gente. Eu vou evoluir até mais um pouquinho de nível aqui. Deutando esses bandidos. Eu volto com vocês. Tudo certo? Opa, tem um personagem... É, tem um bicho aqui. Bicho, não. Deve ter um sujeitão aqui. Aquele ali é o meu barco. Então, cadê o outro barco do outro pirata? Eu não sei. Mas, enfim. Volto com vocês já já. Bom, gente. Voltando aqui. Tô aqui quase... Acho que tô acabando, né? Não sei qual a próxima ilha pra te bloquear a próxima ilha. Mas eu tô mais estrela nível 45. Tô quase bloqueando o agarrão bombástico, né? Vou procurar o meu e tô vivo. Maravilhoso. É... Foi o seguinte. Caso eu não consiga... Que eu já tô gravando há quase uma hora, gente. Acho que, gente... Tá muito complicado isso, cara. É... Mano, pra você evoluir... Se você tiver... Cara, pra evoluir, cara, demora um tempinho, cara. Tem que matar todos esses bichos várias. E várias. E várias. E várias. E várias. E várias. E várias. Vezes, cara. É complicado. Mas a gente vai evoluindo, né? Vamos ver de pouquinho em pouquinho. Vamos ver quem sabe... Que... Que segredos nos aguardam futuramente. Lembrando aqui. Que um inscrito do canal deu algumas dicas. Nossa, eu tô muito daquele barco. Pros credo. Um inscrito do canal deu umas dicas aí. Eu vou... Já vou ir lá pra... Pra... Pro mapa da floresta, né? Se lembrar onde é. E... Pra ver. Porque eu fui lá uma vez. Eu acabei não... Fui lá... É. Antes de começar aqui o episódio. Eu fui lá. E acabei não encontrando o lugar de você colocar os códigos, cara. Eu vou lá mais uma vez. Pra ver se eu encontro. É isso. Mas vamos lá. Aqui a vida é complicada. Você precisa matar vários oficiais do deserto. Os dois turmão caem na água. O cara já nasce caído, velho. E aquele barco foi embora. Eu achei um barco... Um barco de luxo, né? Se eu não me engano. Um barco de luxo. Ou seja. Um barco que o cara que... Teve que pagar pra ter. Só com o passe aqui do Blocks Fruits. Mas já peguei todo mundo. Tá bom. Isso, então. Daqui a pouco eu tô desbloqueando o agarrão bombástico. Quem sabe até desbloquear a mina terrestres ainda nesse vídeo, cara. O cara. É isso. Ah, virou a pessoa que está jogando Blocks Fruits. Está há mais de quase uma hora jogando. É isso. Volto com vocês. Não, não. É assim. Gente, não sei nem se eu vou colocar isso aqui no... Não sei nem se eu vou colocar isso aqui na edição. Mas, cara. Tô tendo uma conversa aqui em francês, cara. Tô entendendo é nada, mas tem trezeiro. Gente. Tô jogando há tanto tempo, cara. Que eu tô começando a... Começando a... Pedir noção de tempo, cara. Eu confundi esse capro com uma pessoa, cara. Achei que fosse uma pessoa, cara. Ai, meu Deus. E foi isso no céu? Ah, tá. Tem um personagem aqui, cara. Não tem, não. Ixi. Tô começando a ver coisas já. Minha noção aqui no deserto tá complicada, cara. Mas, gente. Vocês não querem ficar... Primeiro, fala que nem eu, cara. Não vem no deserto. Ou vem também. Tem bastante cuidado. Dá, assim... Demora pra se evoluir? Demora, mas... Cara, você consegue ganhar bastante dinheiro aqui, viu? Eu tô com 102 mil. Comecei com 14 mil, tá, gente? Pra quem lembra, eu comecei com 14 mil, cara. Eu tô com 102, cara. É isso aqui, mano. Uma farm de dinheiro. Capaz de... Daqui a pouco eu já posso... Ir lá na... Peraí que eu travei. Eu posso ir naquela ilha da... Da... Da floresta, né? É da jungle, né? Pra conseguir comprar a próxima fluta. Porque, mano, o quanto é dinheiro que eu tenho é surreal, cara. O maluco do céu. Vem cá. Vem, vem, vem. Vem. Acabou? Eu adoro essa fruta, cara. Mano, essa fruta é uma das favoritas que eu tenho, cara. Achei que era fruta corte, mas na verdade é fruta bomba, cara. Que delícia jogar com ela, cara. Só o único problema que demora é pra se evoluir com ela. De resto. Mas eu botei bastante com ela. Eu queria que fosse mais fácil. Mas enfim. Divagações. De uma pessoa que tá jogando há muito tempo, gente. Já... Se você tá aguentando... Se você tá aqui até agora... Já deixa o like, tá, gente? Demoro demais pra fazer esse vídeo. Já deixa o like. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Orin. Gente, eu tô gravando aqui. Tem um cara subindo... Ah, escalou na pirâmide, cara. E é um... E é um marinheiro. Será que é um cara forte da marinha? Espero que não. E tá ali, ó. Ah, tem várias pessoas aqui já, tá. Eu acho que eu perdi o meu barco. Roubaram o meu barco já? Roubaram o meu... Ah, não. O barco tá ali. Ah, não. Tá. Achei que tinha roubado o meu barco. Não roubaram. Bom, estamos quase desbloqueando. A próxima habilidade da fruta. Temos alguém me seguindo. É complicado. Estamos quase bloqueando a próxima habilidade da fruta, hein, gente? Quase. Nossa, a ilha ficou povoada, cara. Antes eu tava jogando sozinho. Agora tá cheio de gente, cara. Foi isso. Enfim, por favor. Não me dá um dano. Ok. Fazer um combate com alguém. Perce. 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 Com licença, eu já ativava o PvP? Chega, chega de ficar assim. Já chega. Cadê o PvP? Como é que ativa o PvP? Com licença. 4, 3, 2, 1. Cadê? Quem foi aquele cara? Não é você. Cadê aquele cara? Aquele cara felizão. Eu lembro de que ele tava lá. Lembra. Ah, você tá aqui. Vamos testar. Vamos ver quem é mais forte. Quem é o pirata mais forte. Cabum. Trouxa do caramba. Vem. 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 Ah, toma. Toma. Deixa eu pegar, cara. Vai querer brigar comigo também? Vai querer brigar comigo também? É você brigar, cara. Ok, ok. A briga, a briga. Agora é a briga de piratas. Calma, a briga de piratas. Opa. Acabei de pegar outro pirata. Já nasceu aqui outro. É o cara feliz. Vambora, vambora, gente. Estamos aqui uma briga acirrada, viu? Ele tá com a fruta do Luffy, esse aqui. Olha que você sabe que a minha fruta é mais forte que a dele. Muito mais forte. É o fruta bem mais forte que a deles. Yes. Vamos brigar comigo? Vem brigar comigo, vem. Vem. Agora eu tô super forte, cara. É isso. Opa, lá vem ele de novo. Calma, gente. Calma, que agora a gente tá no combate. Ferre aqui, viu? Tá. Ok, aí é complicado. Mas agora eu tô com o PvP desativado. Já fiz o que eu queria. Vem cá brigar, então. Vou roubar só seus bichos agora. Sinceramente. Eu minimizei o jogo. Peraí que eu minimizei o jogo. Pronto. E morreu. Já temos agora a próxima habilidade, que é o agarrão bombástico. Não entendi o que faz isso. É, acho que é um agarrão, né? Então... Pode botar a minha em paz, cara. Mas se você quiser, essa fruta parece bem forte, cara. Deixa nos comentários como liga essa fruta. Mais cara. Vamos fazer assim, vamos testar. Ah, eu explodo. É, deixa eu agarrar um bombástico, se não explodir, cara. Não sei o que é, hein. E aí, cabeludo. Ah, mano, é o nome do cara, cara. Ok. Ok, obrigado, hein. Uh, comprei mais uma missão. Já estamos em 87, cara. Interessante, hein, gente. Interessante esse combate com as pessoas, cara. É interessante. Deixa eu pegar mais dinheiro. Ótimo. Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais uma vez essa missão e vamos lá direto para a ilha da... Para a ilha da... Da jungle, né? Dos macacos. Tem macacorreia e tal. Mas vamos aproveitar. Vamos fazer umas brincarinhas. Eu não vou mexer com essa mina aqui que ela está... Não, não. Está bem tranquilo, é bom. Bom, gente. Acabamos aqui. Prometi, eu vou voltar para essa ilha para terminar aqui a Evolute Nível. Talvez vou que é a próxima. Mas... Deixamos isso para um próximo episódio e vamos correr agora atrás de... Exatamente, um barco novo. Não, pera. Mas vamos fazer um barco novo aqui. Vamos testar aqui esse veleiro. Se tem bastante dinheiro. Uh, olha o tamanho desse barco, cara. Ô, louco. Que da hora. Esse barco é grande, hein? Tem uma salinha de capitão. Olha só. É grande esse barco. Se não me engano, quanto maior o barco, mais rápido ele é, né? Coisa assim. Caramba, ó. Ó. Imponente, hein? Está ali a ilha dos piratas. É a minha ilha, no caso. Ali é a ilha dos piratas. Deixa eu ver onde está a ilha inicial. Tá, eu já sei. É para lá. Então está para cá. Ai, não quero usar os canhões. Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. Cara, como o inscrito falou, que era por aqui que... Não, era mais para esse lado aqui. Aquela cabaninha, talvez. Tinha que conseguir... Podia colocar códigos, coisa assim, né? Bom, se você está assistindo esse vídeo, se eu não encontrar e você está assistindo esse vídeo, cara, já deixa nos comentários aí exatamente a localização. Acho que eu esqueci. Deixa eu ver se é aqui em cima. Será? Deixa eu ver. Eu vou fazer um pente fino aqui nessa ilha. Vou dar uma olhada aqui bem boa. Vou fazer qualquer coisa. Mano, se eu... Vamos testar essa minibilidade nos macacos. Nossa, esse danado de dano, cara. Ó, um. Uau. Um. Literalmente uma. Uma coisinha e eu já mato os macacos, cara. Uau. Nossa, não é babaco. Tem mais alguém aqui. Ô, louco. Olha os... Cara que estava atrás de mim. Trabalhando para a mesma fruta? Sim. 48 minutos. Tá, tudo bem. Então... Então, o próximo episódio a gente já compra a próxima fruta. Mas que códigos? Onde dá para se colocar esses códigos? Mas para acabar o vídeo com o estilo, vamos derrotar esse macaco. E é isso. A gente já acabou o nosso grande vídeo. O episódio. Nossa senhora. Agora... Nossa, a vida dele ir embora, cara. É, tá. Não, ele está muito fraco agora comigo, cara. Tá bom. Cara, você não vai encostar em mim, cara. Você sabe disso. Tá bom. Cara, que da hora. Que da hora. Tá bom. Mas é isso. O episódio vai ficando por aqui, tá, gente? Já se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder o episódio aqui dessa série e tantas outras séries do canal. E das lives que estão ocorrendo toda segunda, quarta e sábado. Tá certo? Mas é isso. O episódio vai ficando por aqui, tá bom? Não contei aquela parte dos códigos. Mas, enfim, deixa nos comentários e a parte dos códigos e a fruta. A respira da fruta é diamante. Se ela é forte, se ela é fraca. Qual é a fruta dos dois que eles estão usando. Enfim, deixa nos comentários e deixa o seu like que é extremamente importante. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Mas estamos aí, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, tá bom? Falou! Tchau! Tchau!